E aí pessoal, muitas notícias do Grêmio por aqui, tem muita coisa pra atualizar. A gente vai falar da lista de relacionados e da gestão de grupo do Renato. A gente vai falar da mobilização da torcida que se movimenta em muitos espaços. Nós vamos falar de Rubens, que tá deixando o Grêmio. Vamos falar também de Wanderson e Pepe e a espera de um dinheiro extra do Grêmio. E claro, um goleiro que está na Itália e que não tem o futuro definido. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora o recado é da LR Energia Solar, energia solar para todos. Conheça os kits promocionais da LR e saiba que você pode ter na sua casa a diminuição da conta da luz. Imagina você pagando apenas a taxa extra. A luz subiu esses dias e ela vai sempre subir. Então, placas solares é a solução. E a LR cria isso pra você de uma forma acessível. Conheça a LR Energia Solar, é parceira aqui do canal, parceira do canal do Vaguinha. Uma empresa que tem mais de mil projetos instalados. Não deixe de conhecer a LR, faça um bom negócio, tenha parceria. E claro, ganhe um brinde tricolor, porque todos vão saber que você veio aqui do canal do CCD. Gente, sexta-feira falta pouco pra final do campeonato. O Grêmio que começa a ter, pela mobilização da torcida, algo muito legal, tá? Eu tenho recebido aqui uma série de mensagens de grupos de muitos lugares. Não só do interior do estado, como do Brasil, inclusive estados longe daqui que estão se mobilizando, trazendo grupos de gremistas para o grande jogo contra o Juventude. Do ponto de vista do Grêmio, a mobilização é total. O Renato ontem divulgou a lista de relacionados, com todos os nomes. Todos os jogadores estão na lista de relacionados. E isso mostra também a maneira como o Renato gosta de gerir um grupo de jogadores. Nesta hora é a hora da mobilização, a hora do entendimento, a hora de colocar todos no mesmo lugar, a hora de mostrar a importância do jogo. O Grêmio concentrou um dia antes. E eu acho isso muito importante. O Grêmio tem a oportunidade, e é sempre importante dizer isso, de conquistar o sétimo título consecutivo, o que dá tamanho também para essa obra toda realizada nos últimos anos e que tem como figura de protagonismo técnico Renato Portaluppi. Essa é uma das regras do que nós estamos vivendo. E por mais difícil que seja o jogo, e é, o jogo é duríssimo. O Juventude tem um bom time, tem um ótimo treinador, tem um preparador físico que é consagrado e que vai fazer enfrentamento com o Grêmio aqui. Então, toda a atenção, amanhã nós vamos passar para vocês, basicamente, todo dia, começamos às nove horas da manhã e vamos parar aqui com uma live aqui no canal por volta de meia-noite. Então, a tendência é, sem dúvida, um dia longo, um dia de grande mobilização, e a gente espera festejar o final do dia uma grande conquista, como eu disse, com uma torcida muito mobilizada. Outros assuntos que eu trouxe aqui, a Chapecoense está contratando o Rubens, o canhoto, que joga pelo lado direito do time sub-20, que subiu já faz um tempo, acho que o Grêmio estava, inclusive, na segunda divisão, quando ele jogou aquela taça de São Paulo, ele subiu. Aí ele teve uma fratura no braço, não conseguiu se firmar, e a gente sabe que essa fila anda rápido e o Rubens, então, está buscando outro destino, está buscando outra história, num time que tem estrutura, que conhece muito bem o nosso ambiente e a gente torce muito pelo Rubens, muito pelo Rubens, vai jogar, então, na Chapecoense. O Grêmio que ontem jogou no sub-20 já começou a mostrar outros jogadores, já começa a dar espaço para outros jogadores que vão aí também tentar ontem, por exemplo, já no sub-20, o Zorteia, né? Um jogador que, curiosamente, vem da Chapecoense, ainda menino, teve uma fratura na perna, e ontem foi muito bem, muito bem, o primeiro volante do time sub-20, um jogador muito interessante, que é muito jovem ainda, muito jovem ainda, a expectativa é muito boa com relação a ele, eu vou fazer um conteúdo só sobre ele. Dinheiro da Europa, prometi esse conteúdo aqui. Hoje eu estava lendo o Eduardo Gabardo, em GZH, e ele falava de uma cláusula, de uma cláusula que garante mais dinheiro com relação a Wanderson, o lateral direito, que foi vendido para o Mônaco, e que se tiver lá um número mínimo de jogos, 60% dos jogos, e o time do Mônaco garantir vaga na Champions, o Grêmio ganha mais um milhão de euros. Mas aqui eu quero separar algo que é um pouquinho diferente disso. Wanderson e Pepe, o jogador do Porto, o atacante, eles são os dois jogadores dessas gerações de talentos do Grêmio mais valorizados. e ambos esses jogadores, eles estão num momento de carreira que permitem que o Grêmio sonhe, inclusive, com vendas gigantescas para outros clubes. E os dois jogadores, o Grêmio tem um bom percentual de mais-valia em uma futura venda. O Grêmio ainda tem esse percentual. Então, este me parece um ponto de atenção total. A gente tem falado isso nas últimas janelas, mas o fato é que eles ganham notoriedade e ganham muita força nos clubes. E os clubes que eles estão são clubes que, não que sejam clubes vendedores, mas que são portas grandes de entrada para os grandes clubes europeus, a linha lá dos cinco, seis maiores clubes. Então, eu acho que o Grêmio, mais do que na cláusula de um milhão de euros, eu tenho que ficar atento a isso, porque esse pode ser o ponto de diferença do Grêmio com relação às finanças na janela. Se nós tivermos, por exemplo, uma venda do PP por 60, 70 milhões de euros, já muda toda a realidade do Grêmio, é que o Grêmio já cumpre a meta que o Grêmio tem de venda de jogadores. Então, eu acho que essa é a tensão. Mesmo assim, tem essa questão do Wanderson, que pode determinar aí a entrada de mais cinco milhões, cinco milhões e meio de reais, o que sempre ajuda. O Grêmio que tem uma folha aí na casa de quinze milhões, então isso sempre ajuda e sempre é importante. Outro assunto aqui é o Breno, goleiro, que está emprestado ao Bari da Itália. O Bari está com dificuldade no campeonato da segunda divisão da Itália e não vai subir. Então, a tendência é que o Breno não tenha, ele está emprestado lá, o direito de... Eles não vão exercer, não vão pagar a multa e levar o Breno em definitivo. Por outro lado, o Breno está indo bem. Jogou muitas partidas e está indo bem. O que isso pode garantir? Lembrando que o Breno tem passaporte italiano, a gente falou sobre isso já algumas vezes aqui no canal e pode garantir que o Breno, então, seja vendido ou seja emprestado para outro clube. Tendência de momento, pelo que o Grêmio fez, pelos movimentos, o Breno não volta. O Breno não volta. Então, o Breno deve ter outro destino e eu espero que siga na Itália lá. Só que a possibilidade de venda dele, nesse momento, diminuiu muito a partir da dificuldade do seu clube na Itália. e isso acaba tirando qualquer possibilidade de o clube fazer investimento, já que não subiu e tal. Então, esse é um ponto aqui de atenção para a gente, porque o Breno é um jogador que o Grêmio esperava e um dinheiro extra, mas não vai ter. Exatamente por isso que eu coloquei para vocês. Muita coisa, né? Cesar, se dá de dia, só falando de Grêmio aqui no YouTube. Obrigado.